Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Clóvis Badari Voltando ao assunto dos ritmos brasileiros Eu vou estar fazendo para vocês um pequeno solo Sobre o ritmo baião Que é do nordeste do Brasil Originário da percussão Então nós vamos fazer uma adaptação Para bateria Baião, ele é usado Nós vamos tocar com Sabumba Triângulo Baião, ele é usado 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 Baião, ele é usado